A Cabeçada Não tá tomando, Marco Mas tá vivo, tá piscando o olhinho Nossa, deve ter sido uma pancada e planta, hein A pior coisa da Fazenda é ter que aguentar a Flá Cara, eu não quero mais falar sobre isso, sabe É uma coisa que imagino que machuque ela, mas machuca mim também Eu não tenho prazer em falar as coisas que eu penso sobre você Quem tem que ganhar é quem tá vivendo o reality, não o falsality Ia ser muito massa se entrasse uma pessoa